Olá galera, está começando mais uma edição do Super FC pelo Mundo e hoje eu estou aqui de volta, Josias Pereira substituindo Fernando Almeida, que está aí mais uma vez de folga, mas eu não vou criticá-lo por essa folga, mas vou ficar mais tranquilo, viu Fernando? Um grande abraço para você, espero que você curta bastante essa folga e volte mais uma vez aqui a assumir o seu posto, mas tem uma coisa que nunca muda aqui no Super FC pelo Mundo, que é ele, Gabriel Pazini, como você está? Tudo bem com você, Pazini? Beleza, Josias, tudo bom amigo internauta? O Fernando de folga mais uma vez, as folgas intermináveis do Fernando, mas está curtindo pelo mundo lá na casa dele. Com certeza, está curtindo, está ligado aqui na gente e hoje nós vamos falar tudo aí o que aconteceu no futebol europeu, principalmente Liga dos Campeões, Liga Europa e vamos começar aí fazendo esse apanhado aqui geral das competições europeias, começando, é claro, pela Liga dos Campeões. Sidão, põe na tela aí os resultados, primeiro aqui do grupo A, onde o Manchester United venceu a Real Sociedad por 1x0 e o Bayer Leverkusen meteu 4x0 no Shakhtar Donetsk de Bernard. O que o senhor tem a dizer sobre esse grupo? Vamos começar falando desse grupo A, Pazini. Maravilha, o Manchester United conseguindo uma boa vitória para cima da Real Sociedad, vitória que teve um gol contra a do Enigo Martínez, que é o bom zagueiro do time espanhol, mas falhou ali no lance do gol, a bola bateu na trava depois de uma jogadaça do Rooney e ele acabou colocando a bola para dentro da rede. O Manchester United que ganha, alivia um pouco a crise, o time vive o seu pior começo de temporada desde 86, quando o Ferguson assumiu o Manchester United, mas agora consegue essa boa vitória, assume a liderança do grupo, numa atuação muito boa e que contou com o Kagawa. O Kagawa, sendo titular, faz diferença no meio campo, trouxe a criatividade que estava faltando ao time. O Robin Van Persen não atuou, foi um desfalque e fez falta. No outro jogo do grupo, esperava-se um duelo mais equilibrado, o Bayer Leverkusen atropelou o Shakhtar Donetsk. 4x0, grande atuação do Kistel, em centroavante que marcou dois gols, o Sam marcou um Wilson Helmin, que compõe esse trio ofensivo muito bom dos aspirinas, deu uma assistência para o gol do Sam. O meio campo também funcionou bem, e o sistema defensivo já conhecido e forte do Bayer Leverkusen também teve uma boa atuação. Com todos esses resultados, o Manchester United assumiu a liderança do grupo, 7 pontos, o Bayer Leverkusen vem logo atrás com o Shakhtar Donetsk na terceira posição. E a briga aí vai até o final, até a última rodada. Pelas duas vagas, quem perder essa briga fica com a Liga Europa, porque o Manchester United não está muito na frente, está só 3 pontos à frente do Shakhtar e não vive um grande momento. E na próxima rodada o Shakhtar pega o Bayer Leverkusen na Ucrânia, onde o jogo é sempre mais pesado. Então esse grupo aí bem bacana, a Real Sociedad vai ser eliminada, tem um bom time, mas pesa para o time espanhol a falta de experiência, né? A sua segunda edição de Champions League que a sociedade disputa na história. Com certeza. E agora resultados do grupo B, colocando mais uma vez na tela aí, Cidão. Agora o Real Madrid vencendo a Juventus, um grande clássico do futebol europeu, por 2x1. E o Galatasaray vencendo o Copenhague por 3x1. Fazia as suas considerações sobre esse grupo B da Liga dos Campeões. Real Madrid e Juventus foi um jogaço. Primeiro tempo muito bom, com 4 minutos, o Marquise fez o Cacilhas fazer uma defesaça e o Cristiano Ronaldo abriu o marcador, depois de uma belíssima jogada do Di Maria. Foi um jogo muito bom entre o Real Madrid e a Juventus. A Juventus que veio com uma formação tática diferente, uma linha de 4 na defesa, sem o Littsteiner e o Azamoa pelas alas, no 3-5-2 natural da Juve. E o time teve o Tevez atuando ali pelo lado esquerdo do campo, compondo uma linha de 5 no meio quando a Juventus não tinha a bola e fazendo um segundo atacante com o Lorente como referência quando a Juventus tinha a bola, fazendo ali um 4-4-2. A Juventus jogando muito bem, pau a pau com o Real Madrid ali, conseguiu empatar com o Lorente, fez o primeiro gol dele na história da Champions League e depois ali o jogo ficou muito equilibrado. Mas aí a arbitragem atrapalhou o espetáculo, teve um pênalti injustamente marcado, o Chiellini puxa o Sérgio Ramos, mas antes do Chiellini encostar o Sérgio Ramos já está se projetando ao chão, já está caindo. Um pênalti inexistente, o Cristiano Ronaldo colocou para dentro. E no segundo tempo a expulsão do Chiellini, a equipe da Juventus prejudicada com a menos um jogo desse nível faz muita diferença jogar com o jogador a menos por todo o segundo tempo. O Real Madrid dominou a segunda etapa, criou mais chances, a Juventus só no contra-ataque, até perdeu alguma chance de empatar com o Diolvinco e no final o Real venceu por 2x1. Um resultado que mostra um time forte da Juventus, que sai de cabeça erguida, mas que tem ali uma dificuldade, né? Vai lutar pela segunda vaga com o Galatasaray e o confronto direto entre Juventus e Galatasaray vai ser na Turquia, então é um ponto bem complicado para a Juventus. Do outro lado, o Real Madrid consegue uma boa vitória, apesar da ajuda da arbitragem e o talento sobra, tem decidido para o Real Madrid, mas está faltando ainda mais para o time, o time do Real Madrid ainda não está pronto. O Bale mesmo que entrou no jogo, não entrou bem mais uma vez, a diretoria está forçando o Bale, ele não está preparado, não está 100% fisicamente e isso pode acabar queimando o jogador. E o Benzema tem que sair do time, está jogando nada, o Morato entrou bem mais uma vez a revelação das categorias de base do Real Madrid. Taticamente, principalmente defensivamente, o Real precisa crescer ainda. Esse grupo deve ter a Juventus classificada, deve ter o Real classificado, Juventus e Real e Galatasaray, na verdade, brigando ali pela segunda vaga na fase final da Champions. Entendi. E agora passando para o grupo C, o grupo que tem o PSG que enfiou uma goleada 5x0 no Anderlecht, mandando um recado aqui, a gente falou do grupo B há pouco tempo, Cristiano Ronaldo, que vai enfrentar aí o nosso amigo Ibrahimovic e só falando que Cristiano Ronaldo não estará na Copa, viu? Graças a Deus, as suecas virão para a Copa aqui e farão a alegria dos brasileiros aqui. E como a gente está falando de PSG, Ibrahimovic, então está aí 5x0 do PSG sobre o Anderlecht e o Benfica empatando com o Olimpiakos. E aí, Pazini, qual a sua visão deste grupo que tem o nosso amigo Ibrahimovic, que com certeza estará na Copa aqui no ano que vem? Ibrahimovic jogando muita bola, fez 4 dos 5 gols do PSG nessa vitória por 5x0 sobre o Anderlecht na Bélgica. O Cavani marcou outro gol e o Ibrahimovic, dois gols foram golaços, uma pancada de fora da área na gaveta e um golaço de letra, está jogando muita bola atacando sueco. O PSG dispara na liderança, vai se classificar com o primeiro colocado do grupo e está jogando um futebol muito bom, pode de novo chegar em quartas de final, às vezes até mais nessa edição da Champions League, o time está muito bem, o Cavani, o Laverde, o Verratti no meio campo fizeram boas partidas. O Ibrahimovic, que é o vice-artilheiro da Champions League, tem 6 gols, o artilheiro é o Cristiano Ronaldo, que tem 7, o Cristiano Ronaldo que bateu o recorde. Nunca um jogador fez tantos gols assim em 3 partidas, a fase de grupos da Champions League, assim como o PSG e o Real Madrid, com 12 gols, são os times que mais marcaram nessa altura da competição. No outro jogo do grupo, um empate interessante. O Olympiacos arranca um empate com o Benfica em Portugal e agora vai decidir na Grécia essa vaga direta, essa vaga direta à próxima fase, porque com o PSG praticamente classificado e provavelmente o PSG vai vencer o Benfica e o Olympiacos e os dois times vão vencer o Anderlecht, o confronto entre os dois que vai definir quem avança. O Olympiacos empatou fora de casa contra o Benfica, decide em casa, o time está jogando bem, taticamente está organizado, o Mitroglu define lá na frente e o Benfica não vive uma boa fase. Mas quem diria, o Benfica, que todo mundo apostava bem para passar com o PSG, pode morrer na praia e o Olympiacos pode ser uma das zebras nessa primeira fase da Champions League. Com certeza. E agora passando ao grupo D, mais uma vez os resultados na tela, o Bayern de Munique, o time que todo atleticano está de olho, meteu 5x0 na Vitória Pilsen e o CSKA Moscou acabou perdendo dentro de casa para o Manchester City por 2x1, uma grande partida de Sérgio com Agüero, que ano que vem estará aí na Cidade do Galo, a Cidade do Galo sendo escolhida pela seleção argentina para abrigar a base da seleção argentina para a Copa de 2014. Vai ter pouco craque lá, né? Para começar, só o Messi vai estar na Cidade do Galo. Só o Messi estará lá. O Bayern de Munique, falando do primeiro jogo do grupo, deu uma sacolada daquelas para cima do Vitória Pilsen. Para se ter noção, as estatísticas dizem bem que foi o jogo. 70% de poste de bola do Bayern de Munique contra 30% do time tcheco. E o Bayern de Munique chutou 35 bolas ao gol do Vitória Pilsen. O Vitória Pilsen chutou nenhuma bola no gol do Neuer. Mal, mal passou do meio campo ao longo da partida. Para ter noção do domínio do Bayern de Munique, jogando muita bola mais uma vez na temporada. O Guedes reserva entrou bem mais uma vez, marcou gol, deu assistência, está provando que merece ter mais oportunidades no Bayern de Munique e quem sabe até uma vaga no time titular, porque foi muito bem nos últimos dois jogos. E aí as figuras de sempre, o Ribéry marcou dois gols, o Robben deu assistência, a Laba foi muito bem, Schoistag marcou gol, todo o time do Bayern de Munique com uma atuação irrepreensível. O Bayern lá na frente, disparado, vai ser o primeiro do grupo. No outro jogo da Chave, o Manchester City vencendo bem o CSKA fora de casa, encaminhando a classificação também, vence o confronto direto. Lá na Rússia contra o CSKA, provavelmente vai passar. O Agüero, como você disse, foi o nome do jogo, dois gols. Davi Silva se saiu muito bem também. Do lado do CSKA, uma boa partida do Ronda e do Tosic. O Ronda, inclusive, deu assistência para o gol do Tosic, que é ex-Monster United, rival do Manchester City. Mas não foi suficiente, o CSKA passa por uma fase ruim, só venceu uma partida nos últimos oito jogos, sentiu falta do desagüeve, o Dumbiá não rendeu bem. E por conta disso, o CSKA deve mesmo ir para a próxima fase da Liga Europa. O destaque final para o episódio lamentável envolvendo racismo com o Iaia Torre, né? Um grupo de torcedores ali do CSKA imitou um macaco ali ao longo da partida em provocação ao Iaia Torre. A UEFA já abriu um processo para estudar bem o que foi que aconteceu nessa partida. O Platini dando muitas declarações sobre isso na mídia. E o episódio lamentável, né? Tem que acabar. E é tão séria a história que o Iaia Torre disse que, caso continue tendo esses episódios de racismo com o homossexualismo e também com negros lá na Rússia, que é um país que tem isso mesmo, pode ocorrer um boicote à Copa do Mundo da Rússia em 2018. É uma questão bem séria que a UEFA tem que estudar mesmo e a FIFA também. Com certeza. Inclusive, as leis da Rússia são bastante sérias, inclusive com os homossexuais, tendo em vista as Olimpíadas de Sochi que vão ser disputadas, as Olimpíadas de Inverno. Então, fica aí o recado. Precisa mudar bastante essas leis aí. Vamos agora para o grupo UEFA, falando de futebol agora. O Schalke 04, perdendo para o Chelsea por 3x0. E o Estel Bucaresti empatando com o Basel. O Basel, que é o time aqui de Pazzini, que eu sei disso. Empatou 1x1 com o Estel Bucaresti. O que você tem a dizer sobre esse grupo, Pazzini? O Basel, infelizmente, vacilou, né? Empatou com o Estel Bucaresti, que é o pior time do grupo. E complicou a sua classificação, né? Porque agora, o desenho que a gente vê para a última rodada, é o Basel e o Schalke 04 se enfrentando com uma diferença mínima de pontos. Só que o problema é que o duelo é na Alemanha. Então, o Basel vai ter que vencer do Schalke, ou pelo menos empatar, dependendo dos resultados, na Alemanha para conseguir a sua classificação. Foi um péssimo resultado para o Basel. O Basel não podia ter perdido pontos nesse jogo. Do outro lado, o Schalke 04 perdendo para o Chelsea, num jogo em que foi muito bem. O Schalke 04 conseguiu dominar o Chelsea em alguns momentos, criou boas situações. O problema do time foi a defesa, né? A tão contestada defesa do Schalke falhou mais uma vez em momentos capitais. Enquanto isso, o Chelsea teve o Hazard jogando muito bem, Oscar também, Lampard e Ramírez. E uma grata surpresa, né? O Eto, que estava muito bem no ataque, marcou gol no último jogo, deu assistência, deu lugar ao Fernando Torres, o Mourinho mais uma vez revezando. E o atacante espanhol não decepcionou o Fernando Torres, marcando dois gols, mostrando que está vivendo um bom momento, porque ele tem ido bem nos últimos jogos. Apesar de todo o folclore que criou em cima dele, por conta do jejum enorme que ele passou sem marcar, mas está vivendo um bom momento. Está jogando bem pelo Chelsea Fernando Torres. E aí foi um excelente resultado para o Chelsea, né? Vence bem fora de casa, fica com o pé na próxima fase da Champions League. Com certeza, Vazini. E agora, falando do grupo F, grupo onde estão os meus times, inclusive, jogaram entre si. A Arsenal acabou perdendo dentro de casa para o Borussia Dortmund, por 2x1. O resultado é que eu fiquei 50% feliz, 50% triste. Não é devido ter empatado os dois, na verdade. Isso é bem melhor para mim, mas não aconteceu isso. Então o Borussia ganhou, estou feliz do mesmo jeito. E o Arsenal é líder do grupo, então tanto faz também, né? E o Olympique de Marseille perdendo para o Napoli por 2x1. Se cuida, Napoli. E se cuida o Olympique de Marseille. Não fala mais nada não, porque isso aí eu acho que já foi embora. Pois é, o Olympique de Marseille, o desenho do grupo ficou, ficaram os três times com seis pontos. Arsenal, Napoli e Borussia Dortmund. O Olympique de Marseille com nenhum, né? É o time que vai ser eliminado da chave. No jogo entre Arsenal e Borussia Dortmund, para mim foi o melhor jogo da rodada, jogão de bola. Os dois times protagonizaram o futebol bonito, envolvente, técnico, que tem jogado ao longo de toda a temporada. E o Dortmund venceu, porque a defesa do Arsenal falhou mais vezes. Os dois times criaram muita chance, mas todos os gols saíram em erros defensivos. O primeiro do Borussia Dortmund, num erro de saída de bola. O do Arsenal, o Lewandowski, que tocou para o Mkhitaryan, que colocou a bola para dentro. Depois, uma falha em jogada aérea da defesa do Borussia Dortmund, e o Giroud. O Giroud também tendo gol nessa temporada, impressionante, né? Acho que é o efeito Copa do Mundo aí, tá? O efeito Copa do Mundo e o Ozil, né? O Ozil colocando o Giroud na cara toda hora. E aí o Arsenal conseguiu o empate. Depois, no segundo tempo, uma falha dessa vez do Arsenal, em jogada aérea. E aí quem colocou a bola para dentro foi o Lewandowski, alvo de tantas polêmicas, né? Sai, não sai, vai para a Bahia de Munique, não vai, decidindo para o Borussia Dortmund, um jogo importante fora de casa, no Emirates, no jogo mais difícil para o Borussia Dortmund nessa primeira fase. O Borussia Dortmund merecidamente ganhou. E aí o desenho da chave ficou bem favorável para o Dortmund, né? Porque todos os times estão empatados, mas o Borussia Dortmund joga em casa contra o Arsenal e contra o Napoli. Então, são jogos que provavelmente o Borussia ganha, né? Empurrado pela torcida, para mim, é o melhor time da chave, tecnicamente, joga um futebol que eu gosto mais também, apesar de todos os times me agradarem. E aí quem está em desvantagem é o Arsenal, né? Que está jogando um jogo muito bonito, dos melhores da Europa, mas vai pegar tanto o Napoli quanto o Borussia fora de casa. Ou seja, o Arsenal tem essa desvantagem. Tem condições de ganhar? Tem, mas é uma desvantagem. E aí esse grupo, tudo bem, né? Tem essas questões, eu acredito mais no Borussia e no Napoli, mas tudo pode acontecer, né? Porque é um grupo bem equilibrado com três times que estão jogando muita bola. E aí sobrou para o Olympique de Marseille, né? O time não é ruim, tem bons jogadores, mas está muito a pênis dos outros três que estão jogando muita bola. Com certeza, Vazino. Agora passando para o Grupo G, grupo que também, curiosamente, tem a presença de outro time meu, que é o Atlético de Madrid, que ganhou por 3x0 o Áustria-Viena e o Zenit de São Petersburgo ganhou do Porto por 1x0, Vazino. Fale do Atlético de Madrid, mais uma vez, esse grande time, que vai ser campeão espanhol, vai ser campeão da Liga dos Campeões, não sei, aí já não sei. Aí já não sabemos. Aí é difícil, aí é difícil, mas fala desse time. E jogando muita bola também, né? Outro time que está agradando muito na temporada. Uma bela atuação do meio campo, o Raul Garcia jogando muito bem, marcando o gol e o time funcionando. E o principal, Diego Costa, o atacante brasileiro, marcou dois gols, está jogando muita bola, ele que é o artilheiro do Campeonato Espanhol também. E justamente, vai ser convocado pelo Filipão. O Filipão vai chamar o Diego Costa para os amistosos contra Honduras e Chile em novembro, merecidamente. Resta ver se não é ali, só para evitar que ele seja convocado pela seleção espanhola, né? Tem até essa dúvida, né? O Diego Costa não falou ainda qual seleção que quer defender, mas comenta-se muito na Espanha que ele vai escolher a Fúria. No outro jogo do grupo, o Zenit se recupera bem. Na última rodada, tropeçou contra o Austria-Vienna em casa. Nessa rodada, ganha do Porto fora. E aí fica com um desenho bem favorável, né? Porque agora vai enfrentar o Porto em casa na próxima rodada. Tem tudo para vencer. Está jogando muita bola o time do Zenit. O Hulk jogando muito bem. Deu assistência para o gol do Kerzakov, que foi o gol da vitória do Zenit, inclusive. E o time russo deve passar a próxima fase junto com o Atlético de Madrid. O Porto deve ir para a Liga Europa, esse grupo, que também é outro grupo muito bacana aí da Champions League. Você fez agora falando do último grupo, que é o grupo H, o Milan, que empatou com o Barcelona por 1x1. Jogo muito complicado, jogo que... O Kaká jogou bem, Robinho. E também o Celtic, que venceu o Ajax por 2x1. Esse jogo do Milan com o Barcelona, Messi também atuando, mas não foi uma... grande, né? O Messi que está voltando de lesão, está a gente acompanhando. Foi o segundo jogo, ele voltou no fim de semana no Espanhol, atuou poucos minutos, nessa partida foi titular. O jogo pareceu que a gente voltou no tempo, porque o Kaká e o Robinho jogaram muita bola. Pois é. Foi bem interessante. O Kaká fez várias boas jogadas, deu assistência para o gol do Robinho, que perdeu um gol na cara, é verdade, mas teve uma atuação satisfatória, jogou muito bem o Robinho, foi das melhores atuações dele com a camisa do Milan. E o Milan todo foi muito bem, apesar de não contar ali com o Balotelli. O detalhe é que apesar disso o domínio foi do Barcelona. O Barcelona jogou mais bola, teve o Messi marcando gol, jogando bem o Iniesta, fez um partidaço. O Neymar mais uma vez foi bem, está cada vez mais à vontade com a camisa do Barcelona evoluindo a cada partida, está jogando muito bem o brasileiro. Mas tem um detalhe, apesar disso tudo, o Barcelona não jogou o máximo que pode jogar e ficou parecendo ali que estava um pouco abaixo, meio que se poupando para o Clássico pelo Campeonato Espanhol contra o Real Madrid, jogaço que vai acontecer nesse sábado. No outro jogo do Grupo Celtic, o outro time meu, não é só você que torce para 500 times. Tinha que ter, tinha que ter. O meu Celtic ganhou do Ajax, conseguimos em pleno Celtic Parque, o Paradares lotado, uma atmosfera mais uma vez muito bacana por lá, o Samara jogando muito bem, o Kayal marcando o gol da vitória do time e o Celtic conseguindo uma vitória importante contra o Ajax nessa briga aí entre os dois pela Liga Europa. mas vale destacar que os dois times ainda sonham com a vaga na próxima fase, porque na próxima rodada, mesmo que o Ajax ganhe do Celtic na Holanda, o Milan deve perder para o Barcelona. E aí, ou o Ajax ficar um ponto do Milan, ou o Celtic, caso vença o Ajax, passa o Milan. E os dois times ainda enfrentam a equipe italiana, ou seja, o Milan pode não se classificar, o Barcelona deve passar em primeiro, os outros três times ainda brigam pela segunda vaga. Mas claro que o favoritismo aí é do Milan, enquanto o Celtic e o Ajax, pelo menos por enquanto, brigam pela vaga na Liga Europa. E agora falando de Liga Europa, vamos justamente falar dos resultados, alguns resultados da Liga Europa mais importantes. O Anzic venceu o Tronso por 1x0 e ontem o Tottenham, né, venceu também o Sheriff por 2x0. E outro resultado, que esse nome aqui é muito engraçado, né? Chonô Moretz perdendo para o Ludogoretz, é isso mesmo? É isso mesmo. Venceram o Ludogoretz vencendo por 1x0 o Chonô Moretz. O Pazinho vai explicar tudo isso para a gente aqui, esses resultados. Começando primeiro por esse resultado curioso aqui, eu queria saber por que produção, eu quero saber da produção, por que colocaram esse time aqui contra esse, explica para nós. É um jogo bizarro, né? O Ludogoretz da Bulgária vencendo o Chonô Moretz da Ucrânia. A questão desse jogo é porque é a única surpresa que tem na Liga Europa até agora. O Ludogoretz é o líder do Grupo B, o PSV, tradicional time holandês, é só o segundo colocado e o Dinamo Zagreb, o time tradicional da Croácia, é o lanterna do grupo. O Chonô Moretz na frente do Dinamo Zagreb. E o Ludogoretz que é um time sem investimento nenhum, é um time que, na verdade, com muito investimento agora, mas que era um time pequeno da Bulgária. Agora que um milionário começou a investir dinheiro lá, o time cresceu, é o atual campeão Búlgaro, mas não conta com grandes estrelas. Tem investimento, mas um investimento local. E muitos brasileiros desconhecidos até para a gente aqui, mas está fazendo essa campanha muito bacana na Liga Europa. Entendi. E agora, os dois resultados aqui, Tottenham venceram. Tottenham de Leandro Cabido, está feliz, nosso chefe está muito feliz com a vitória do Tottenham. Tem muita gente feliz na redação essa semana. Pois é, a felicidade total. E agora o Anzi aqui, ganhando do Tronça, tinha um resultado até normal. Exatamente. O Tottenham com reservas vencendo mais uma vez, lidera a sua chave, mesmo usando o time reserva na Liga Europa, está passando o trator, porque o elenco dos Spurs é muito bom para essa temporada. E o Tottenham vai passar para a próxima fase, vai chegar credenciado, é um dos favoritos ao título da competição. E o vice-líder do grupo do Tottenham é justamente o Anzi. O Anzi que merece esse destaque porque voltou a vencer depois de 156 dias. O Anzi já há quase meio ano e não conseguiu uma vitória em todas as competições. Tanto é que no Campeonato Russo, por exemplo, é o Lanterna sem somar pontos. O bilionário lá cansou do brinquedinho, cansou de time de futebol, mandou quase todo mundo embora, cortou o investimento e o Anzi caiu muito. Mas agora tem uma boa notícia e apesar de tudo isso, o vice-líder do grupo com essa vitória tem boa chance de passar para a próxima fase. Com certeza. E agora, para fechar o programa com chave de ouro, o Campeonato Chinês e ele, claro, o ídolo, o ídolo de pazinho, Muriki. Joga muito. O Guangzhou, evergrande time do Muriki, vencendo por 3x1, Kim Dao? John Nung. Ah, é, completando aqui, fazendo aquela casadinha aqui para dar tudo certo, para dar o nome certinho desse time que acabou perdendo para o Guangzhou Evergrande. Como é que foi esse jogo, pazinho? Foi uma grande vitória do Guangzhou, o Muriki marcou gol, o Konka também, o Elkson, ex-Botafogo, teve uma boa atuação. E o destaque desse jogo é porque o Guangzhou se sagrou campeão chinês, é o tricampeão chinês, é o maior campeão da Chinese Super League, que é o campeonato chinês que existe desde 2004. Mas contando a Chinese Jaya League, que é o campeonato chinês que já existia anteriormente, o Guangzhou não é o maior campeão, é o terceiro maior, o maior é o Dalian Shide, que tem oito títulos. O Guangzhou que está também, é válido sempre lembrar isso, na final da Liga dos Campeões da Ásia contra o Seul, da Coreia do Sul, ou seja, pode ir para o Mundial, o Guangzhou que está na chave que vai enfrentar, onde o campeão asiático, caso o Guangzhou chegue no Mundial, conquiste a Liga dos Campeões, enfrentará o campeão da África. E o vencedor desse duelo pega o Bayern de Munique, aí provavelmente o Bayern de Munique vai para a final, não sei o que aconteça com uma daquelas zebras históricas no Mundial Interclubs. Mas o Guangzhou está aí, está bem na temporada, pode ser uma temporada de tríplice e coroa para o time lá, conquistando o Campeonato Chinês, Liga dos Campeões da Ásia onde é a favorita, a Copa da China está nas semifinais e é a favorita também. Então é isso aí, se cuida, viu, o Bayern de Munique, porque o Guangzhou está chegando e pode pintar uma grande surpresa aí, quem sabe o Bayern de Munique fora do Mundial de Clubs. Já imaginou? Aí seria uma zebra total, mas o Muriqui está aí, o Muriqui quer enfrentar o Atlético, então se quiser enfrentar o Atlético vai ter que ganhar do Bayern de Munique de qualquer jeito. E vai que ganha, o Muriqui consegue feitos incríveis. Com certeza. Queria agradecer a sua presença aqui, Pazini, mais uma vez. Meu Josias, muito obrigado, amigo internauta também, que ficou ligado com a gente. Então é isso aí, amigo internauta, eu me despeço de você, não sabendo quando eu volto, mas toda vez que o Fernando tiver uma folga aí, eu voltarei. Então um grande abraço para você, amigo internauta, continue acompanhando sempre o Super FC, um grande abraço e até a próxima.